Tudo bem que é a Pitty que tá cantando, mas vamos rever, olha aí, ó, limpeza, olha aí, essa rádio era do meu pai, conhece ele, né? É o famoso, é o famoso. Pira, eu quero sempre mais, nessa hora que você concorre, é um quente nova Brasil com ecobag. Tá nervoso esse rádio, o bom dele é que ele tem controle de grave agudo, aí você pode escancarar e meter agudo, e ele fica nunca f...